Fala aí pessoal, vocês lembram que eu comentei aí de estar mostrando as configurações do controle da STV2 Pro pra você aí que assistiu o review, unboxing e configurações dessa TV Box aqui, muito pequena e poderosa como eu falei e continuo com a mesma opinião, vou estar mostrando pra você aí como você pode configurar o controle remoto assim você não precisando usar dois controles, você pode estar usando somente o da TV Box e o da televisão somente e em funções mais específicas como no menu, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar como você pode parear o controle da STV2 Pro com o controle do seu televisor e pra configurar é muito fácil pessoal, a gente vai vir aqui no controle da TV Box vai pressionar o botão Power, esse daqui tá, não é o vermelho, vermelho controla a TV Box vamos vir aqui ó e vamos pressionar e segurar, ele vai começar a piscar até ele parar quando ele parar de piscar, agora sim podemos fazer a seleção dos botões aí eu vou vir no controle da TV Box e vou apertar o botão de Power, ele vai começar a piscar agora venho no controle do meu televisor, vou desligar o televisor e vou apertar o botão de Power do controle da TV agora vamos configurar o Input, vou apertar ele uma vez e vou apertar o Input do meu controle da TV até ele parar de piscar, já reconheceu agora o botão de volume menos, aperto ele na TV Box e pressiono aqui também até parar de piscar pronto, já reconheceu, volume de mais apertei uma vez e vou pressionar ele na TV Box já reconheceu todos os comandos finalizou pessoal, é só dar um OK, aperto o botão OK para finalizar agora eu posso ligar o meu televisor por esse botão aqui já pessoal, tá bom? posso estar usando todas essas teclas aqui sem estar precisando usar o controle remoto do próprio televisor é só apertar aqui ó ligar a TV Box o volume do televisor também, agora eu posso controlar por aqui e o Input, só tem que aguardar a TV Box ligar e agora eu posso aumentar e abaixar o volume também pessoal do televisor por aqui ó a função Input também ó, que legal já consigo mudar para o meu televisor ou para a HDMI mudar de volta, muito bacana essa função então aí pessoal, controle configurado esses botão coloridos aqui eu falei também né, no outro vídeo onde você pode estar criando atalhos aí para cada botão desse aqui o vermelho é o aplicativo de TV o verde é o aplicativo de filmes o amarelo é a loja né, de aplicativos e o azul ficou o YouTube e tá aí pessoal, configurado o controle lembrando que esse controle aqui ele é Bluetooth eu já ouvi relatos aí de estar acontecendo dele desconectar sozinho comigo não aconteceu ainda pessoal como eu falei no outro vídeo eu peguei outra S2 Pro porque eu gostei muito dessa TV Box peguei uma vou dar de presente para o meu pai para ele estar assistindo os joguinhos dele aí que ele curte futebol e funciona muito bem pessoal acredito que seja um dos melhores controle remoto aí de TV Box que eu já tive lembrando que tem o comando de voz também né para quem curte aí o comando de voz funciona perfeitamente como eu mostrei nos outros vídeos para você que tem criança em casa aí ó é muito legal mesmo essa função do comando de voz ó Anderson Tutoriais já encontrou o meu canal aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aí se você quiser adquirir a S TV 2 Pro vou estar deixando o link aí na descrição e no primeiro comentário fixo dê uma olhadinha nos outros vídeos aí também da S2 Pro que vai ter mais vídeos aí dessa TV Box que é show de bola se você quiser saber aí como configurar o mini teclado também pessoal na TV Box para você controlar a sua S TV com o mini teclado em algumas ocasiões aí é muito bom você estar usando o mini teclado também você pode estar desligando a TV Box através desse mini teclado aqui mais dicas para você configurar o mini teclado na sua S TV eu vou estar deixando o link aí na descrição para você e se você estiver precisando aí de aplicativos para a sua TV Box passa aí na playlist que vai ter diversos vídeos aí para você vou ficando por aqui e espero que esse vídeo tenha te ajudado aí não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal compartilhar esse vídeo um forte abraço Deus te abençoe e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri